Por conta do período de queda no turismo em Capitólio depois do acidente nos cânions e o local ter ficado por quase três meses interditado, a Prefeitura criou um auxílio emergencial para apoiar as famílias que vivem do setor e foram diretamente afetadas. As inscrições para receber o benefício estão abertas e seguem até o dia 2 de maio. Segundo o Executivo, o objetivo é conceder atenção especial ao trabalhador desempregado em função da baixa atividade turística e que, por isso, está em situação de vulnerabilidade temporária. O auxílio emergencial será concedido por família e uma das regras é que o beneficiário deve ter residência fixa no município há pelo menos um ano. Para se cadastrar para receber o auxílio, a pessoa deverá apresentar os seguintes documentos Carteira de trabalho, olerite ou documento que comprove a atividade exercida, matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos, comprovante de residência, comprovante de aluguel ou financiamento caso tenha, documentos pessoais de todos os membros da família, com identidade, CPF e certidão de nascimento. O atendimento será das 8 às 10 horas da manhã e do meio-dia até às 3 horas da tarde no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, que fica na Rua dos Franciscos, número 200, no centro de Capitólio. Outras informações podem ser solicitadas pelo telefone 37-3373-1188, repetindo 37-3373-1188.